Juro. Você gosta do podpá? Eu gosto, mano. Mas principalmente quando é um dia que é só nós, porque não tem a responsabilidade de receber um convidado, que tem que ter uma atenção maior e tal. Mano, ó, tô de chinelinha aqui, igual eu ia em 2021. Não, 2021 você é caralho, mano. Lembra, lembra, lembra. Nossa, mano, a gente teve um... O que que fala? Glow Up? Glow Up? Glow Up, é. Caralho, a gente teve um Glow Up, mano. Eu assisto os podpá. Cat de 2021, assim, ó. Eu não vejo mais. Não clico. Ai, nossa senhora. Nossa, mano, os podpá foda tipo Mano Brown, os caras foda, esse Blue, vou ver, eu tô assim, ó. Ah, mas se foda de ver. Nessa época, galera... Vou convidar todos esses caras de novo. Mano, legal a gente falar dessa época. Dessa época aí, mano, nós tava... Morrendo. Morrendo, mano. Não é só a gente falando de ser gordo. A gente tava gordo porque a gente tava morrendo, tá ligado? A gente não tava se cuidando, mano. A gente não se cuidava porque não tinha tempo. Sim. E o tempo que tinha, a gente queria ficar na cama assim, ó. É. A gente só trabalhava. A galera nem... Mano, eu imagino que tem muita gente que não sabe que a gente trabalha muito, assim. Mas é... Mas naquela época era um... Tipo assim, hoje é um... Como eu posso falar? É uma demanda muito grande, mas a gente consegue fazer isso tudo perfeitinho. É, hoje também. Não que a gente não fazia, mas antes era sobrecarga, mano. Era, mano. Mas foi necessário. Muito necessário. Eu tenho total consciência que foi muito necessário porque se a gente não apertasse mesmo naquela época, a gente não ia acelerar pra poder tá do jeito que a gente tá hoje, tranquilinho, trampando, podendo executar os nossos projetos. Entendeu? Sim, mano. E aí, Vitor, tomar uma hoje, hein? Vambora. Tá quebrado, né? Tava falando de você aqui, da... Ligando pro... Pro corpinho. E a gente ama você bêbado. É, o Vitor é maluco. O Vitor bêbado pode pular de paraquedas. Pode. É, ele vira outra pessoa. Pode... Vixe. De CEO ele vira um... Foda-se. E vira... Vai pra estado de Bado Massa. Não, é da hora. Tchau. 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 Tchau.